De onde vem essa diferença nos preços, principalmente com relação aos preços futuros? Por que eles estão ficando exprimidos com relação ao preço presente hoje? O que aconteceu foi um movimento pontual na última semana, em que os atores de mercado, os agentes que estão atuando na bolsa em São Paulo, viram uma oportunidade de liquidar em suas posições. Esse movimento fez com que os preços futuros diminuíssem, eles ficassem mais baratos. A gente saiu de uma cotação de preço futuro em São Paulo de R$ 104,00, R$ 104,50, chegou até lá, para R$ 102,00. Foi aí uma diferença de R$ 1,50 até R$ 2,00, a gente acabou tendo redução nesse preço futuro. Isso sinaliza, de alguma forma, o momento em que os investidores, quem investe na bolsa está vivendo, eles estão de olho no mercado futuro, na Intressafra, eles estão pessimistas, estão mais cautelosos? É, todo o mercado do boi gordo, ele acaba se balizando pelo mercado futuro para ter um indicativo de como esses preços vão ser lá na frente, por isso que é o nosso mercado futuro. Então, o que a gente percebe nesse movimento, liquidando essa posição, é um mercado um pouco mais pessimista, realmente liquidando essa posição e não acreditando que essa rouba vai se valorizar tanto quanto ela deveria se valorizar para a Intressafra, para o pico da Intressafra aqui em Mato Grosso. Você falou agora com relação ao preço futuro, o que está acontecendo com esse movimento, e com relação ao preço presente, por que ele estaria, então, ficando também mais próximo do preço futuro, um caindo e o outro subindo um pouquinho mais? Certo. Aqui em Mato Grosso, a gente vive um período de Intressafra, as chuvas, como eu já falei em alguns boletins anteriores, as chuvas já pararam, alguns casos de chuvas bem pontuais já pararam, e esse boi, esse gado de confinamento, ele ainda não tem entrado no mercado. Então, a indústria está com uma escala mais curta e isso é um indicativo de oferta, essa oferta mais curta, os preços estão se levando, já que a demanda se manteve estável ou até mesmo melhorou nesse período. Para encerrar, Fábio, vamos pegar tudo isso que você disse agora e vamos traduzir para os produtores. O que eles devem levar de lição de tudo isso? O que eles devem levar de lição é que a Bolsa sinaliza um mercado mais pessimista, então nós não podemos esperar preços muito mais elevados, não podemos falar em preços de arroba de R$ 110, R$ 110, como algumas pessoas imaginam que chegue. Mas o SINC é um movimento ou uma constatação que podemos verificar para o pico da Intressafra, é uma arroba um pouco menor, falando aí de R$ 94 até R$ 95. Ficando nesse patamar, seria um preço muito legal aqui para Mato Grosso.